salve galera castor na área hoje trazendo aí mais um vídeo pra vocês no vídeo de hoje aqui fortnite nessa partida aqui eu caí em parque agradável não achei nenhuma arma é a partida mais arada do jogo vamos ver como vai desenrolar essa partida deixa o like e falou fogo não pega de calor pega de faísca vai cair nesse casinha 3001 pra cair puto que pariu odeio colocar errado nossa eu vou bater um cara com pedaço de madeira tá certo amor de minha vida na moral outro cara ele também correu ai tem arma puta que pariu fodeu tá vendo ele? tô olha saiu dois caras aqui também não me olha 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 não eu não quero o cara não tá fazendo nada ele tá parado não ele tá, ele tá jogando mamãe, se você tiver uma arma aí, você aqui não vai fazer ai, também que eu não fui que só não te amo Eu espero que tenha que ter pistola. Já sei. A pistola só matou. Deixem-me. É aqui, eu não posso errar nem um tiro Bala se quiser Mano, Prit me acerta, aliás Acha a arma, não acha Ai, eu nunca conheço o que eu tenho que fazer, corre Ai, já foi até no posto, cara Ai, eu acho uma arma Ai, eu sou morrendo ficar muito triste, velho É um inferno, tem cara lá também, velho Meu Deus, cara O cara acabou de chegar aqui Esse cara tá aqui em cima Ai, tentou me acertar Mano, que bosta, velho Torço pra ele ter Toma desmoçar Ah, não, não é possível, velho, na moral Tem arma Ai, tem uma pump ali Ai, que ruim Um pump Pampo, meu piru só pode Ah, cara Pelo menos tem Tem uma coisa Que dá pra matar aquele filho Desgraça humana pelada Também quer vida Também quer vida Erro, tiro Boa Tinha Eu tinha uma bala nem fodendo é o pior no vídeo eu juro pior que eu nunca tive um botão ruim eu tenho agora e aí 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 o cara tá bugado já essas que nova tá bugado o cara tá tomando chuva o gás tá vindo o cara o gás vai comer não vai dar pra ele, sai dele, sai dele Lucas, não vai dar pra ele ele saiu dali, não vale a pena, ele saiu dali uma bala, é uma bala, o pulou ô tt eu te amo velho, da arma a arma e a atadura não se tem o kit só não tem munição, mas de resto tamo feito tem cara aqui embaixo eu tô gastando bala aqui, achando que eu tenho muita foco em Deus que esse daqui é o suficiente o material é ruim não o cara tá curando, velho aero coadramp o Nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu, nem fudeu Corre, corre, pastor, corre, pastor Socorro, não tem tempo pra tomar chuva Não dá tempo, dá tempo, dá tempo, fica safe Oh, eu tava muito ruim na perna, tio Nossa, oh, no final eu consegui ter Nossa, perdi Suado Podia ser uma tática Vamos achar o sucão gluppy Merece ganhando ter essa batalha Terce partido Gluppyzinho, muito duvidei Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?